Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que nos assistem pela TV Câmara e a todos que nos acompanham aqui no plenário da casa. Eu vou aqui, mais uma vez, repetir argumentos da nossa primeira discussão do orçamento, porque no fundamental o relatório pouco avançou. É verdade que o relator fez um esforço enorme, melhorou a questão das subprefeituras, que era um problema, incorporou uma série de emendas que dão mais capilaridade ao orçamento nas várias regiões e nas várias áreas de atuação da Prefeitura de São Paulo, mas questões que são centrais para nós não foram contempladas. A primeira questão, que eu acho que é fundamental e importante, diz respeito a se esse orçamento é para valer ou se ele é próximo de uma peça de ficção. E por que eu digo isso? Porque o relator manteve a proposta do governo de uma alta margem de remanejamento de 15% do orçamento, além do que o artigo 9º da lei orçamentária também prevê algumas exceções que não se aplicam a essa margem de remanejamento, na saúde, na educação, na habitação, na assistência social. Isso leva a margem de remanejamento real do orçamento da cidade de São Paulo a por volta de 30%, segundo o próprio Tribunal de Contas, que esteve em audiência pública na Comissão de Finanças. Aliás, é uma recomendação do Tribunal de Contas que essas exceções sejam retiradas do orçamento. A bancada do PT propôs duas emendas. A primeira, que é a retirada do artigo 9º dessas exceções. E aí sim era possível, inclusive, discutir a manutenção da margem de 15%. Se mantendo o artigo 9º, nós propomos uma margem de 5%, para que a gente tenha uma peça mais próxima da realidade, que possa ser controlada pelo Legislativo, que possa ter de verdade o nosso olhar e a compreensão da população, que muitas vezes vê uma rubrica definida na peça orçamentária, mas ela é remanejada pelo Executivo sem a necessária aprovação legislativa. Então, me parece que essa é uma questão fundamental do debate sobre o orçamento. Se nós temos uma peça para ser executada, evidentemente, com algum grau de flexibilidade, já que o orçamento não é impositivo, mas que esse grau de flexibilidade não seja absoluto, que desfigure a peça orçamentária aprovada por essa Casa. Então, essa é a nossa primeira grande restrição a essa peça. Vamos às questões de conteúdo da peça também, que são importantes. Primeira questão importante para nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, diz respeito aos investimentos no transporte público. Não é possível um orçamento de mais de 35 bilhões de reais, não ter um único centavo para a expansão de corredores de ônibus na cidade de São Paulo. Não basta hoje o secretário Eduardo Jorge, o secretário Marcelo Branco, colocar um artigo na página 3 da Folha, dizendo que é importante o transporte público. Não basta nós votarmos a lei do clima, dizendo que é importante priorizar o transporte público, se isso não se materializa no orçamento municipal. nenhum centavo para corredores de ônibus. Mais que isso, nenhum centavo para o metrô. Promessa do prefeito, de um bilhão para o metrô nessa gestão. Já vamos para o orçamento do terceiro ano da gestão, e não será cumprida essa promessa nesse ritmo, sem nenhum centavo para o metrô. O único investimento previsto para transporte público no orçamento, são 30 milhões para o tal do monotrilho na M Boiminim. Para fazer o projeto, um projeto questionado, não só por nós, não por inúmeras associações da Zona Sul, não pela população da Zona Sul apenas, questionado pelo secretário de transportes metropolitanos, o Portela, da administração Serra Goldman, que diz que na M Boiminim precisa de metrô, a demanda é para metrô e não para monotrilho, monotrilho não vai resolver o problema. Então não é possível uma administração que foi eleita e está presente sempre no discurso dos tucanos, dos democratas, uma suposta capacidade de planejamento que não se materializa no orçamento e nas propostas e no encaminhamento das políticas públicas da cidade de São Paulo. A ausência total de planejamento, não se sabe no corredor Celso Garcia, que foi prometido lá atrás pelo secretário, então super secretário Alexandre Moraes, e agora não se sabe se é corredor, se é monotrilho ou se é metrô. Mas na prática não é nada, porque não está nem previsto e nem está no orçamento. Então a prioridade é o transporte público, que é uma questão central para a mobilidade na nossa cidade, não existe na peça orçamentária apresentada pela Prefeitura e mantida pelo relator. Mas pior que isso, pior que isso, e esse é o nó do transporte público. Nós aumentamos os subsídios e não investimos na melhoria e na gestão do sistema. E nós aumentamos os subsídios não para baixar a tarifa, até porque o prefeito anunciou que a tarifa vai de R$ 2,70 para R$ 2,90. E o subsídio, que lá em 2005 era R$ 200 milhões, será de R$ 743 milhões. Ou seja, se aumenta a tarifa e se aumenta o subsídio. Na verdade está se financiando a ineficiência do sistema. É isso que está se fazendo e jogando cada vez mais para o buraco o transporte público na cidade de São Paulo. Então eu queria registrar isso. Além da falta de investimentos, o dinheiro que existe é para subsidiar o transporte público, mas com aumento de tarifa. A população paga e o poder público paga. Essa conta não fecha, ou na verdade fecha e sobra para alguém. Mas não é para o povo pobre de São Paulo que precisa do transporte coletivo.